Olá, a terceira turma concedeu a anulação do registro de paternidade de um homem em razão do menor não ser seu filho biológico, o que foi comprovado em exame de DNA. Os ministros entenderam que o suposto pai foi induzido ao erro quando registrou a criança e que ele não criou vínculo socioafetivo com o menor. O ministro relator Marco Aurélio Belize afirmou que não se pode obrigar o pai registral a manter uma relação de afeto baseada no vício de consentimento, impondo-lhe os deveres da paternidade, sem que ele queira assumir essa posição de maneira voluntária e consciente. E na sexta turma, os ministros reafirmaram o entendimento de que, salvo em situações excepcionais, as medidas de Recomendação 62 do CNJ para prevenir a disseminação da Covid-19 não se aplicam aos condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça. No caso analisado, o colegiado concluiu que não houve demonstração de excepcionalidade e revogou a prisão domiciliar de um homem condenado por roubo majorado e tráfico de drogas. Já para a quinta turma, a Associação para o Tráfico não impede progressão, mas benéfica para mães. Seguindo orientação do STF, o colegiado entendeu pela impossibilidade de extensão do conceito de organização criminosa e manteve a progressão especial de regime de pena, concedida a uma condenada pelo crime de associação para o tráfico, com um filho menor de 12 anos. O relator-ministro Reinaldo Soares da Fonseca explicou que os crimes têm definições legais diferentes, devendo-se respeitar o princípio da taxatividade, não podendo haver interpretação extensiva em prejuízo do réu. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho